A CIDADE NO BRASIL 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 Aia, 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 aia. Giovanna Fonseca, 19 anos. No caso, foi ela quem perdeu tudo pra dois. Por conta da negligência, seus pais não conseguiram tomar vacina. E no final de semana eles estavam juntos, se divertindo, e no outro ela teve que assistir os dois partindo. Agora só resta a saudade, a irresponsabilidade de cuidar da sua irmã de 10 anos. Nesse ano os anos, 9 de novembro de 2020, faleceu após esperar semanas ser eleitos do hospital por uma solução eficaz que não estava sobaneciando a todos. Pai, filho e esposa, Código Ramos, nunca será esquecido. Aia, 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 aia. Aia, 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 Rodolfo Lima, 53 anos. Faleceu devido à insuficiência pulmonar causada pelo convite. Sua convicção com notícias falsas levará a não tomar certas preocupações. Como, por exemplo, o uso de máscara, álcool gel e, principalmente, a não tomar a vacina. Ele deixa uma mãe idosa, sua irmã e funcionários de sua empresa. Nasceu e se criou na roça, conquistando suas coisas com muito esforço. Mas em 2020, ela pegou a covid. Na verdade, todas as pessoas que moravam com ela acabaram pegando e, por consequência, passaram para ela. Não existia a vacina na época. Com o tempo, eles foram melhorando, mas ela... Ela só caiu. De casa para o hospital, o hospital foi prontente e foi entubada depois disso. Não voltou mais. Ela só restou sofrendo uma mágica de hospital. Sem ar e sem poder ver sua família. Assunto a Zanetti. Vocês têm que em 9 anos, grupo de risco. Os primeiros que deveriam ter tomado vacina. Mas... Fica assim. Em dias que a gente se sente, como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Não foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa. O nosso destino mandar. Mas desde que chega a roda pípica, leva o destino pra lá. Rota pípica, roda rara. Roda público, roda gigante. Roda gumbinho, roda pião. O tempo rodou num instante. Nas contas do meu coração. A gente vai contra a corrente, só quer não poder resistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente motiva, mas muita roseira que há Mas eis que chega a roda, vive e carrega a roseira pra lá Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Será que eu me imagino tão perto de você, assim como eu imagino? Ontem me mandou uma foto de flores, que comprou o vincelinho. Eu amei-me claramente, nunca lhe tocava, senti-la. Será que eu amo essa flor? Mesmo sem nunca sentir seu cheiro, seu toque, mesmo nunca ver seu lançar feliz como o vento, sua eternidade pelo sol, meu corpo viaja na velocidade da luz, e ele vai até você. Mas já me disseram que a velocidade da luz no corpo humano o quebreia em mil pedacinhos. Deve ser por isso que eu me sinto assim com você. Toda quebrada. Toda ligação numa viagem na velocidade da luz. Toda foto, todo tchau. Porém, me disseram também que se você pudesse viajar na velocidade da luz, experimentaria toda a história do universo em um instante. Então toda ligação, toda foto, tchau, também é nosso instante. Ao mesmo tempo que tem você, também tem eles. E eles me quebram mais do que a velocidade da luz. Deixo que as águas invadam meu rosto, gostam de me ver chorar. Finjo que estão me vendo, eu preciso me mostrar. E eles me quebram mais do que a velocidade da luz. Não morem mais ninguém. Eles falam coisas de mim que nem mesmo o espelho me revelou. Quando eu me revelar. Eles sabem coisas de mim que nem eu mesma sei. E eles falam, falam, falam. E eu escuto, e escuto, e se torno a verdade. Eles enchem minha cabeça, enchem meu quarto. Enchem a vida de tantas certas incertezas que a vida já não pertence a mim. Meu corpo já não é meu, minha pele não é minha. Até meu nariz, que eu tanto amava, já não é mais meu. Meus braços, minha perna, minha barriga. E quem os tomou de mim os odeio. Quero mudá-los para aquele pequeno mais de mim. E eu? Eu deixo, pois é a velocidade da luz que tantos me quebram, também é um instante. Os olhos que tanto me afastam de mim, também são só estantes viajando na velocidade da luz. Quem é você? Quem são eles? Quem sou eu nesse mundo? Sou a mais bonita? Sou única? Com você e com eles, não me sinto só. Não importa se me fazem bem ou não. Estão ali comigo. Sozinha eu choro, mas gosto de me ver chorando. A minha lágrima que desama não parte de mim que grita, porém não posso mostrar. Então, em frente ao espelho, eu me retoco, me penteio. Em frente ao espelho, eu me saio para falar com você quais palavras escolher, qual foto mandar. Para você viver com uma mais bonita, para apenas me desejar. Enquanto aos outros, darei a eles qualquer visão de mim. Pois sei que eles também penteiam mágoas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, você não sabe o que aconteceu. Eu estava lá na Paulista tocando, né? Você sabe, ninguém dá bola para mim sempre. Mas aí, uma velhinha passou com o cachorro e você não acredita. Sem conta. Acho que eu nunca vi uma nota de cenário da minha vida. Olha aqui. Calma, não. Essa conta aqui está a 200. Tá, tudo bem, mas sabe o que não dá buzeias? Aquele churrasquinho de gato do Zé da Esquina. A gente sempre quis comer e nunca tinha dinheiro. Bom, agora a gente tem. Se a gente comer hoje, a gente come o que amanhã? Tudo bem, Fê. Eu sei. É uma maneira que ela tipo assim. Eu estou cansada. Você não está cansada? Às vezes eu só queria, sabe, comer um churrasquinho. Às vezes eu só queria cantar, tipo, às vezes, agir, só queria tocar. Não, gente, fala aí. Olha lá. Fê. Qual foi? Fê. Olha aqui. Vamos lá, Fê. Vamos lá, Fê. Vamos lá. Vai, Fê. Vamos, Fê. O meu mundo era apartamento. Dê-te, fome, mufado e hidrato. Todo dia filé. Tenho ao mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento. Fica em casa, toma peito. Mas é duro ficar com a sua quando a luz da lua. Tantos gatos pela rua. Tantos gatos pela rua. Toda noite vão cantando assim. Vai, Fê. Vai, Fê. Nós, gatos, já nascemos pobres. Porém, já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho. Pelinos não reconhecerá. Vai, Fê. De manhã, eu botei pra casa. Aham, aham. Cuidado na portaria. Aham, aham, aham. Sem pesar e tem um fã. Por causa da cantorinha. Miau. Mas agora o meu dia a dia. Aham, aham. É no meio da guerra. Aham, aham, aham. Todo dia a dia. Lata eu sou, mas eu mais gata. Numa louca serenata. Toda noite vai cantando assim. Nós, gatos, já nascemos pobres. Porém, já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho. Pelinos não reconhecerás. Nós, gatos, já nascemos pobres. Porém, já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho. Pelinos não reconhecerás. E aí? Você acha que a gente pode comer um churrasco de gato agora? A gente acha que pode comer um churrasquinho? Guau! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.